Bem pessoal, aqui a gente tem um Mac Core i5 terceira geração com SSD, eu vou estar mostrando ele aqui no vídeo, então vamos pular a parte de apresentação para ir mais rápido, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então começando aqui, aqui a gente tem o Windows 10 Home, o processador é um Intel Core i5-3230M, terceira geração 2.60 com Turbo Boss, 4GB de memória, DDR3, sistema 64 bits, ele tem um SSD de 128GB mais gravador de DVD, você sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição, tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador? Então se você quiser conhecer, aprender até se surpreender, continue assistindo o vídeo, caso já conheça, avance o vídeo um minuto. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem o que um SSD ele consegue fazer na máquina. Começou a carregar o Windows, acionei o cronômetro, de olho na tela, de olho no cronômetro, lembrando que o SSD ele veio para substituir o HD de disco, veja isso, a máquina já ligou e já está pronta para poder usar. Mas onde está a mágica? Não é mágica, vejam isso, tem que passar conhecimento para os clientes. Aqui é um HD de disco, muitas partes mecânicas e ele está sendo substituído pelo SSD, imagina como se fosse um pendrive grande. O SSD ele não tem peça móvel, não faz barulho, não esquenta, gasta muito pouca energia e é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco. A única desvantagem do SSD, por ele ser uma coisa mais nova, ele é um pouco mais caro que o HD de disco, mas como vocês viram ali no vídeo, vale muito a pena. Bem pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Então, vamos lá pegar qualquer vídeo, aqui, pegar este aqui, propaganda, pronto, esse, propaganda, esse, é só propaganda, né, esse demora, esse é mais rápido, esse, demora a apresentação, é bem rápido mesmo, né, graças ao SSD. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna do aparelho está bem conservada, não tem nenhum detalhe que eu possa estar mostrando, por isso que eu sempre peço para os clientes. Dê uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho, está até com o plástico aqui original ainda na câmera. Na parte externa também está bem conservada, então vamos lá dar uma geral. Aqui não tem nada também que eu possa estar destacando. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte, USB 2.0, gravador de DVD, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, USB 3.0, HDMI, rede e VGA. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações e claro, somente aqui, ainda você pode ganhar um HD portátil de 750 GB. Está acabando, hein? Acho que essa semana vai acabar. Vai voltar para o de 500. Como faz para ganhar? É só mandar um print no ato da compra, confirmando que está escrito aí no meu canal do YouTube. E, gente, não adianta falar que eu estou inscrito, não tem como verificar. Então, manda o print no ato da compra que aí eu vou estar mandando o HD. Se esquecer de mandar o print, aí também eu esqueço de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.